Nós estaremos representando ao Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer por crimes de concussão, advocacia administrativa, improbidade e aguardamos que ele abra esse processo, bem como entendemos que ele cometeu um crime de responsabilidade também. Mas no presente momento nós queremos aprofundar mais essa discussão, mas essas representações sobre crimes comuns nós já estamos apresentando. Eu acredito que é temerário no momento que nós estamos vivendo o governo sem legitimidade para implementar medidas tão drásticas, seria sem dúvida um ato de bom senso que nós suspendêssemos essa votação. Mas eu creio que dificilmente o governo vai abrir mão, de modo que nós vamos continuar a nossa luta para tentar impedir que essa proposta seja aprovada, porque ela vai condenar o Brasil a 20 anos de estagnação econômica. Nós vamos fazer de tudo amanhã para que ela não seja votada. Eu acho que nós não temos condições no Senado Federal, assim como não tem condições de votar a tal da anistia do Caixa 2, a lei do abuso de autoridade, não creio que haja essa condição, não temos condições de votar uma medida que não é uma medida simples de enfrentamento da crise, não. É uma emenda constitucional e uma metodologia cujo prazo estabelecido é de 20 anos, ou seja, este presidente totalmente denunciado, sob suspeição, enviando para cá um projeto de lei para os próximos quatro presidentes da República. Eu acho que o Senado vai pensar melhor e não deve votar a matéria.